Música 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 Eu pago agora, porque eu tô fazendo minha rima na hora Aqui não tem vagão, perante um mar de gente Tem uma coisa vaga, pena que ela é sua mente Ela é minha mente, a que eu tô improvisando Nesse beat nadando, no beat tô navegando Você não entende, porque você passou mal Navegando nesse marisco de batalha naval Não é batalha naval, que eu vou te explicar Se você tá navegando, é a bolsa de sarajá Você não entendeu agora, que a rima é sutiliza O rock tá rimando, é o próprio Pérola Negra É o Pérola Negra e você tá de cabeça baixa Tá falando pra caralho, vai parar, vem pra garrafa E aí, porque meu mano, eu não espero Você é o Pérola Negra, prazer, eu sou Jack Sparrow Pérola pra batalha Por onde que começou Barulho só pra quem gostou da rima do meu mano do rock Diferentemente, barulho só pra quem gostou da rima de LZ No rock, no rock 1 a 0, certo? Mas tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Solta aqui, LZ Volta, cruz, tá com as poucas O que vai, volta, cruz, tá com as poucas Colégio, eu tô bom, zé aplaude O que vocês querem ver? Saga, esses dois MC Vão cair pro bug bug, é o que vai escorrer Saga, o inferno Uou, uou, rouba dele, caralho E aí, ó E aí, na ponta aí, trocinho Fimaz de 3, na roda, rua Deixa eu me recuperar Sabe que eu tô improvisando A gente tava falando até de navio Que tava navegando Mas você não entende Faço freestyle e você não aprenda Eu sou filho de Emanjá E hoje que eu devolvo essa oferenda Mas você não entende que eu tô mostrando Já que eu vou te matar Fimaz de Emanjá Tô te guiar, não dá te guiar O que eu vou te falar Sabe que eu vou te explicar Nesse mar você tá perdido Nesse usar só pulsão lá Mas, não se entende mais Só que eu vou continuar Só que você tem que entender Que agora é com tudo rock Fazendo esse mero hip hop Só que cê perde pra me acessar de achose Não, quando eu vou remorando Nessa parada, meu mano Você sabe que agora Você vai virar meu fã Você quer falar pra mim que você é Emanjá Hoje você tá fudido Eu tô com o meu fone, é diôrbã Então, senta contra mim Você sabe que eu sou pro estaleiro Você quer falar de navio Só que agora eu sou mais cristaleiro Por isso que eu rimo Em Arraial, em Cabo Frio Até no Rio de Janeiro Mas, se você não sabe Todo campurão tem um pouco de navio negreiro Navio negreiro, eu sou cristaleiro Você é fraco, mano Eu te bato no detalhe Você fala como é sensação de um chão Só que eu tô te batendo Como é com esse line Você fala que é o gã Só que isso é fraco Você não tá no baque Você não entende Eu faço o cristale Tô te batendo igualzinho a tabaque Não é igual a tabaque, é o gã Só que você é comum Eu tentei procurar Eu até dei zoom Só que eu não vi talento algum Quando eu procurei Eu não achei Você sabe agora Eu não abuso lá Pra se encontrar Você tá sem porte Então procura o teu norte É, procura o meu norte Eu tô procurando Até achar minha casa Mas, você não entende Que eu faço minha rima Ela sempre em brasa Eu nunca vi Eu tô pedindo Você fraco, tipo vacilou Eu falo até de L7 Bateu na minha frente Pego perdição Pode ser até L7 Só que eu faço hip hop Você fica em choque Então procura o big block Você é o LZ Enquanto eu sou do rock Eu não quero ser ninguém Meu mano Você sabe que agora É só testado de óbito Enquanto você se espiriu Outros artistas Outro rock Só quer ser ele próprio É, só que você não entende Você fraco, mano Eu vou ser vacilão Eu tô me inspirando Em várias vezes Pra onde eu ser minha instilação Sabe por que eu moço Faço freestyle no R.A.P Ninguém quer ser igual a você Por isso na rima É difícil entender Mas eu já quero Isso é suficiente Até porque que essa é a essência Ó, no final das contas Você até falou Que um dia vai ser Sua própria referência Mano Mas você sabe Enquanto você costuma Já escutou aquela rima do César Citar referência Até você virar uma Barulho pro Batalha Rapazadinha Por antes que começou Quem curtiu A G.B.O.LZ Faz barulho Diferentemente Barulho pra rima Do robô do Hockey É isso